So, agora é 11 horas da noite aqui na Argentina, isso é Avenida 9 de Julho Isso é a rua principal, bem movimentado, graças a Deus de volta daqui na Argentina Gosto muito mais que no Uruguai, né? Vou dar uma voltinha, respirar um pouco o ar da Argentina Agora é mais tranquilo aqui, durante o dia é super movimentado, super lotado É o mesmo abelisco E aí É o mesmo abelisco Vamos lá. É também seco, graças a Deus não choveu hoje não, nem parece que foi chuva, no Uruguai foi chuva bastante. Vamos lá. Vou passar aqui